Eu quero fazer uma revisão aqui nas conjunções, esse material é do Concurseiro Fora da Caixa e a gente tem aqui subdivisão entre orações coordenadas e orações subordinativas, as coordenadas são independentes entre si e as subordinativas tem uma relação de dependência entre eles, então subordinativas subdividem integrantes e adverbiais e a gente vai entrar agora nas coordenativas, as coordenativas que tem, nós temos aqui, são divididas em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, o professor Décio tem um mnemônico legalzinho aqui para fazer isso aqui que é o C e A, conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa e aditiva, então bora entrar no detalhamento de cada uma delas aqui, a gente tem para começar aqui a aditiva, é a ideia de som, o próprio nome já diz, também pode ser uma sequência cronológica, a gente tem como conectivos aqui as conjunções e, nem, com sentido de não, não só, mas também, né, como, senão, bem como, mas ainda, não só, tampouco, mas isso aqui só, tem mais um monte aqui, aqui é só para a gente ter uma base, uma noção, que a ideia principal aqui é adição, a gente vai somar uma coisa com outra, o que mais importa é o sentido, a gente vai ter as adversativas, de longe a mais importante aqui é o mais, né, e o mais a gente tem que lembrar que não pode vírgula depois dele, a menos que seja uma oração interferente ali, né, que você vai colocar entre vírgulas ou entre parênteses, dupla vírgula ou dupla parênteses, aí você pode até colocar, que é uma coisa que não, 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 você poderia até extrair do texto, não tem problema, mas, em regra, você não coloca vírgula depois do mais, que cai pra caramba também, mas a gente tem, então, adversativa, a gente tem porém, todavia, no entanto, contudo, entretanto, não obstante, não obstante, no entanto, e, e, aí depende do sentido, né, um sentido de oposição, então, adversativa, contraste, compensação, ressalva ou posição, então, beleza, adversativa, tem que ter esse sentido, o mais importante aqui é o sentido, sempre vai ser o sentido que é o mais importante, e daí, pessoal, a gente tem agora as alternativas, ou, 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 ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja, então, pessoal, alternativa, você vai escolher com sentido de exclusão, é uma alternância, por isso que a gente tem esse ouzinho aqui também, ó, porque, por exemplo, é, ficou em primeiro lugar, é, Juliana ou Maria, então, se ficou em primeiro lugar, é, Juliana ou Maria, então, se ficou em primeiro lugar, só tem um primeiro lugar, então, se você coloca esse ou, ele vai ser, naturalmente, um ou exclusivo, agora, se fosse um ou inclusivo, você poderia dizer, por exemplo, é, temos, temos torta e bolo, é, e, aí, a pessoa, você pode dar a opção pra ela, você pode comer torta ou bolo, ou, então, os dois, aí, nesse caso, vai ser inclusiva, né, e, daí, nesse, vai depender mais é o sentido aí do ou, então, né, sempre vai ser o sentido mais importante aqui, mas, a gente tem conclusiva, a gente vai ter o logo, o pois deslocado entre vírgulas, então, conclusiva aqui, tem esse pois deslocado entre vírgulas, e a gente tem, é, portanto, destarte, por consequente, por isso, assim, então, logo, 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 pois, pois deslocado entre vírgulas, portanto, portanto, destarte, por consequente, por isso, assim, conclusão e consequência, muito parecida com oração explicativa, que procura, que, porque, pois, início de oração, só que a diferença aqui na explicativa, a gente vai ter no início de oração, ela vai explicar, vai justificar, justifica a ideia da oração a que se refere, então, na conclusão, você vai ter um pois deslocado entre vírgulas, aqui na explicativa, você vai ter um pois no início da oração, e você vai ter um porquanto também, um porquê, porquanto, porquê, o logo vai concluir, vai ser uma coisa que tá fechando, é um fechamento, a explicativa vai explicar, mas, normalmente, as questões, elas não mexem tanto com isso aqui, não, até acontece uma vez ou outra, mas, normalmente, eles não fazem tanta confusão em cima disso aqui, porque elas, realmente, são muito parecidas na questão do sentido. Beleza, agora, bora lá, dar uma olhada nas nossas orações subordinadas integrantes e adverbiais. Aí, pessoal, a gente tem agora as subordinativas adverbiais e também integrantes. Dentro das adverbiais, a gente vai ter causal, consecutiva, concessiva, temporal, comparativa, conformativa, condicional, final e proporcional. Já ali nas integrantes, a gente vai ter conjunção que introduz uma oração subordinada substantiva, ou uma oração que exerce função sintática e típica de substantivo, sujeito, objeto, aí vai trocar lá, a gente vai trocar sempre por isso, né, vai ter alguma coisa que vai significar isso. A conjunção integrante vai ocorrer sempre que a oração é introduzida porque você puder ser substituída por isso. Mas, beleza, bora começar, então, aqui pelas adverbiais. Causal. Causal introduz uma oração que é causa, é a principal. Então, a gente vai começar com uma oração que é a causa da outra. Ou seja, porque determinado evento A aconteceu, então vai acontecer determinado evento B. Então, porque A aconteceu, então B. A, então, é a oração causal, é a causa. A é a causa. É a causa do evento B acontecer. Então, bora lá. Quais são as conjunções que a gente tem? Por quê? Porque também valia lá em cima, tá vendo, pessoal? Porque por isso que o mais importante aqui é o sentido, né? Não é o termo em si. Mas é legal a gente ter decorado isso aqui porque ajuda na hora de prova pra gente delimitar, pelo menos ali, quais são as opções que a gente tem. Então, quê? Por quê? Como? Com sentido de por quê? Pois que? Uma vez que? Na medida em que? Olha que legal, na medida em que? São dois enzinhos aqui, dois enzinhos. Porque esse em mais A vai dar na, né? Então, são dois enzinhos aqui. Na medida em que, a gente tá falando de uma oração, então, causal. Já que, visto que, em virtude de, por, por quanto. E cuidado, que na medida em que é diferente de a medida que, a medida que é proporcional. A medida que é proporcional, lembrazinho da crase, aqui vai ser na proporção. Então, como que a gente vai ter um exemplo disso aqui? Ele nunca errava e já nem mais havia o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Então, o que que a gente tem aqui, pessoal? Eu vou botar de vermelho, oração principal. Ele nunca errava e já nem havia mais o que errar. Agora, a nossa oração causal aqui, uma vez que não havia mais dúvidas. Então, porque não tinha mais dúvidas, ele nunca errava. Então, essa aqui é a nossa causa. Deixa eu colocar aqui se é a causa. E essa aqui, em vermelho, em vermelho, é a nossa consequência. Então, ele não tinha mais dúvidas. Sem dúvidas. Ele não tinha mais dúvidas, por isso ele não errava. Então, por causa dele não ter mais dúvidas, ele não errava mais. Agora, bora para o complemento dela aqui, né? Consecutivo, introduz uma oração que exprime uma consequência. Então, aconteceu um determinado evento A. E, por causa desse determinado evento A, a gente vai ter o evento B. Então, o evento B é uma consequência do evento A. A gente está estudando agora o evento B. A gente acabou de estudar o evento A. Agora, a gente vai estudar o evento B, que é a consequência dele. O que a gente tem? De sorte, Q, de modo Q, de forma Q, sem Q. Igual a Q não. Q antecedido de tal, tão, tanto, cada, qual. Como assim? Tanto que alguma coisa aconteceu. É sempre tal Q, tanto Q. A gente vai dar uma olhada agora isso em exemplo. Negligenciei meus estudos de tal forma que não passei. Então, negligenciei meus estudos de tal forma que não passei. Isso aqui é a consequência. Consequência. E a parte inicial aqui, ó, é a causa. Qual a causa de não ter passado? Mas isso não vai acontecer com a gente, né, pessoal? A gente não está negligenciando os nossos estudos. Nós estamos aqui estudando. Então, se a pessoa negligenciar os seus estudos, isso vai ter como consequência não passar. Agora, pelo contrário, se a gente está aqui estudando, a gente vai passar. Então, tem causa e tem consequência. Consequência tal Q. Lembrar de tal Q. Tanto Q. Consequência. Beleza. Fez tamanho escândalo que foi demitida. Fez tamanho escândalo que foi demitida. Então, pessoal, vamos usar mesmo o sistema de coisas aqui, ó. Fez tamanho escândalo. Olha a causa aqui. Fez tamanho escândalo. É a causa. Causa para acontecer o quê? Que foi demitida. Então, porque ela fez um escândalo, consequência disso, ela foi demitida. A demissão é a consequência do escândalo. Então, pessoal, agora a gente entra em oração concessiva, né? Introduz uma oração que contrapõe a principal sem impedir sua realização. Bastante cobrada, né? Então, introduz uma oração que se contrapõe a principal. Leva um verbo para o modo subjuntivo. Olha que legal. Uma hipótese. Subjuntivo. Uma hipótese. Pode ser substituída por apesar de, a despeito de, que leva um verbo para o infinitivo. Então, beleza. Em regra, a gente vai levar esse verbo para o substantivo. Daqui a pouco a gente vê os exemplos ali. Mas, ele também pode ser substituído por apesar de, a despeito de, que vai levar o verbo para o infinitivo. E aí, ainda que, ainda que, apesar de, apesar de, embora, mesmo que, conquanto, se bem que, por mais que, posto que, não obstante. Então, para diferenciar esse não obstante, o não obstante da coordenativa adversativa, basta olhar para o verbo. Se ele tiver no subjuntivo, é concessiva. Como assim? Bora lá ver agora o exemplo disso. Embora fosse, olha aqui, o verbo no subjuntivo. Embora fosse, gago. Machado fundou a ABL. Então, embora, mesmo que fosse, embora fosse gago, embora fosse gago, ele fundou a ABL. Teve que aceitar a crítica, conquanto, não tivesse, olha o subjuntivo novamente, conquanto, não tivesse, gostaram. Então, embora fosse, conquanto, não tivesse. Então, se a gente tiver um não obstante aqui, vai ter que ter um verbo desse no subjuntivo aqui, para a gente poder saber que a gente está falando de uma oração concessiva. A gente está fazendo uma concessão aqui. Então, agora, bora ver a adverbial temporal. Introduz uma oração, que é uma oração com circunstância de tempo, ao fato da oração principal. Como assim? Quais são os conectivos que a gente vai usar? É quando, enquanto, simultâneo. Olha aqui, simultâneo. Assim que, logo que, toda vez que, desde que, marco inicial, depois que, sempre que, mal. Desde que, também pode representar a condição. Então, desde que, também pode ser a condição. A gente tem que ficar atento, depois a gente vai ver essa oração condicional. Mas, por agora, a gente vai pensar no sentido, o sentido de tempo, né? Quando a vi, quando a vi, olha o tempo aqui. Tive certeza de que era ela. Então, quando, naquele momento que eu a vi, eu tive certeza de que era ela. Mal tinha chegado. Mal tinha chegado. Fui bombardeado por perguntas. Quer dizer, a ideia de tempo aqui, né? A gente tinha acabado de chegar e fui bombardeado por perguntas. Desde que, desde que nasci, não houve guerra. Então, ao sentido de tempo, a gente tem que pensar em tempo aqui, nesse caso. Agora, essa conformativa, essa comparativa e conformativa, elas são bem parecidas, né? A gente vai ter que dar uma cidadinha nelas e a gente vai comparar uma com a outra. Comparativa introduz, introduz oração, comparando-a com a principal. Beleza, então, vou fazer uma comparação. Conformativa introduz uma oração que indica uma ação ou fato que se desenvolve de acordo com o outro. Então, um fato está relacionado com o outro. Bora primeiro para os exemplos, depois a gente vai pegar quais são os conectivos. Corria como um touro. Corria como um touro. Da mesma forma que um touro corria. Estuda tanto quanto o seu tio. Estuda da mesma forma que o seu tio. Então, está vendo que ele está comparando duas pessoas aqui. Então, essa oração comparativa, a gente está comparando a oração principal com a outra oração acessória, que é a subordinada. Então, corria como um touro. Da mesma forma que um touro corria. Estudava tanto quanto o seu tio. Então, essas aqui são as comparativas. Bora ver como que funciona agora a conformativa. Tudo correu como ou planejado. Da forma que planejamos. Então, a gente não está comparando uma coisa com a outra. Tudo correu da forma que a gente planejou. A gente planejou alguma coisa. Isso aconteceu dessa forma que a gente planejou. Então, a gente já está indicando só para ele. Ele não está comparando duas coisas aqui. O sentido aqui da conformativa. Introduz uma oração que indica que uma oração ou fato de se desenvolver de acordo com o outro. Já aqui, quando a gente estava nas comparativas, a gente estava comparando a oração subordinada com a principal. E aí, aqui nas comparativas, a gente vai ter como conjunção, conectivo aqui. A gente vai ter o como. A gente vai ter o assim como, tal como, como ser, tão, tão como, né? Tanto, quanto, tanto, como, tal, qual, tal, qual, mais que, menos que. E no conforme, a gente vai ter o como, com sentido de conforme, segundo e consoante. É menos, né? Menos um pouquinho, então. A gente tem conforme, como, segundo, consoante, para a ideia de comparar uma oração, a mesma oração ali, né? A gente está no mesmo lugar aqui, ó. Tudo correu conforme ou planejado. A gente está indicando que uma ação ou um fato se desenvolveu de acordo com o outro. Bem interessante também agora aqui as condicionais. Introduz a oração, que indica hipótese ou condição para que ocorra a principal. Então, condicional é uma hipótese para que ocorra a principal. Como assim? A gente vai ter como conectivo, a gente vai ter o C, caso, com quanto, que, desde que, a menos que, a não ser que, salvo C, quando. Então, se salvo C, com sentido de C, não. Cuidado. Acaso não é conectivo. Acaso não é conectivo. Então, o que a gente tem aqui para exemplificar essas condicionais. Salvo C, houver uma catástrofe, comparecerei. A menos que haja uma catástrofe, comparecerei, né? Então, essa ideia, salvo C, é uma condição. Existe uma condição para eu não comparecer e essa condição é que haja uma catástrofe. Quando o produto é bom, não há falhas. Então, vê, a questão maior aqui é a questão do sentido, né? Você está vendo esse quando aqui, ó. Ele não tem ideia de tempo. Ele tem uma ideia de uma condição aqui. Se esse produto, ele for bom, não haverá falhas. Também a gente pode perceber que tem uma coisa muito parecida ali com o oração causal e consecutiva, né, pessoal? Então, essas partes aqui é difícil a banca pegar e ficar muito em cima aqui, porque elas são muito parecidas. Normalmente, elas vão dar uma coisa que a gente consiga separar mais ali na hora de fazer a prova. Mas a gente tem que estar sempre atento ao sentido e saber quais são os sentidos que podem vir aqui. Finais, apesar dela ser simples, ela cai pra caramba. Quais são as orações subordinadas finais? Introduz a oração que indica a finalidade, o objetivo principal. Uma coisa tem uma finalidade, um determinado fim, né? Até quando a gente estuda o direito penal, a gente tem, às vezes, uma finalidade especial naquele crime lá para que ele seja, para que aconteça. Tem um determinado fim, intenção, né? O agente, ele tem uma determinada intenção, uma determinada finalidade. Então, para compor o crime, ele tem que ter esse elemento objetivo aí de finalidade. Então, finalidade, para que, para, para que, a fim de que, por que, para que, que, confito de, né? É um objetivo. Nasci para brilhar, olha que lindo, nasci para brilhar. Você estuda porque quer passar, claro, né? A gente está estudando porque a gente quer passar, essa é a nossa finalidade de estudar. A gente não estuda simplesmente para estudar, claro, a gente quer aprender, mas o objetivo aqui, no nosso caso principal do concurso público, é passar no concurso público. Agora, a gente chega na proporcional, introduz uma oração que traz uma relação de proporcionalidade com a principal, proporção direta ou inversa. Ah, que legal. Então, a gente tem uma relação de proporcionalidade, né? Direta ou inversa? Lembra lá da economia? Direta, para cima, setinha para cima, inversa, setinha para baixo. Show. Então, bora lá. A medida que, a proporção que, olha lá, que a gente viu lá em cima, né? A medida que é diferente, diferente de na medida em que. Se tem esses dois aqui, ela vai ser uma causal, tá bom? Na, em, na medida em que a gente tem uma causal. Agora, se a gente tem a medida que é com crase, a medida que é com crase, é proporcional. A proporção, olha aqui, crase de novo. Ao passo que, quanto mais, menos, menos mais. A medida que, não pode ser substituída por na medida que, olha lá. Lembra lá que a gente falou? Estava aqui embaixo. Na medida que é causa. Na medida que é causa. Beleza. Olha lá. E aqui, ele colocou certinho com os dois Ns, né? E ali embaixo, ele tirou esse Nzinho aqui. Mas tem que ter esse N também. Então, tem que ter o Nzinho aqui, ó. Na medida em que, tá bom? Na medida em que. Aí, a medida que estudo, a confiança aumenta. Olha que legal. Quanto mais a gente vai estudando, mais a confiança aumenta, né? É pra ser assim, né? Às vezes a gente, um pouco nervoso, mas... É... A medida que a gente estuda, que a gente vai tendo... Vai percebendo que a gente vai evoluindo nos estudos, a confiança aumenta. É proporcional. Pelo menos relacionado com cada assunto. Então, a gente tem aqui, ó. Orações integrantes. Conjunções integrantes introduzem uma oração subordinada substantiva. Uma oração que exerce função sintática, típica de substantivo. Sujeito, objeto, complemento. Né? A gente vai ter o Q e o C. Conjunção integrante vai ocorrer sempre que... Opa. Sempre que a oração introduzida por Q e C puder ser substituída por isto. Então, se a gente puder substituir por isso, a gente vai ter. A gente tinha até comentado sobre isso, né? Mas é claro que a gramática do inglês não é a mesma do português. Mas isto, isto, isto é claro. Isto é claro, né? É claro que isso aí tem esse Qzinho aqui. A senhoração integrante é o sujeito nesse caso. Mas poderia ser objeto direto. Poderia ser também complemento. Então, pessoal. É isso aí, ó. Conjunções. A gente tem coordenativas e a gente tem subordinativas.